Hey Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Não jogue pra perder, jogue para ganhar O que for de direito seu vá conquistar Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Ninguém vem pra morrer antes do sol brilhar O que for seu é só seu, só Deus pode tirar Ninguém nasce pra morrer antes do sol brilhar Não desperdice o tempo com quem não vai somar Na dor, na alegria, na paz, na ira Caiu, levanta, não se vitimiza Saúde e família é luz divina Nem todo mundo tem, mas seguem a vida E você chorando do tombo que tomou Tem muitos que queriam levantar e não voltou Negou, se liga nessa ideia que eu vou mandar agora Nem tudo nessa vida é belo como a rosa Você vai se furar, machucar, se cortar, se matar Se não se calçar, é tudo uma questão de ter uma visão Não queira nada fácil porque é ilusão Não deu certo hoje, amanhã levanta cedo Vai lá preencher a vaga, você tem direito Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Não jogue pra perder, jogue para ganhar O que for de direito seu, vá conquistar Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Ninguém vem pra morrer antes do sol brilhar O que for seu é só seu, só Deus pode te ajudar Ninguém não sonha, nessa vida já morreu Perdeu sua essência, enfraqueceu Use a base da família, passada pra você Tempestades vem de praxe, pra te fazer sofrer Te fazendo perder, seu ponto de partida Roubando de você, aquilo que acredita Fazendo injustiças, deixando o mal entrar Não deixe a insanidade na sua mente habitar Procure seu lugar, se preparando pra lutar Um poeta já dizia, só Deus pode nos julgar Vai na bala, na certeza, fortaleça o caminhar Guerreiros da realeza, se apresentem pra lutar Acordo invocado, atrasado, zoado, tropeço na cama e caio no chão Sorrio, pois acho um dinheiro suado que vai garantir o corre do pão Abre do portão, sinto a liberdade, estufo meu peito O ar no pulmão, só o queijo que queima a testa Aquece meu peito e meu coração Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Não jogue pra perder, jogue para ganhar O que for de direito seu, vá conquistar Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Ninguém vem pra morrer, antes do sol brilhar O que for seu, é só seu, só Deus pode te amar Muitas vezes eu caí, várias vezes eu falhei Mas eu nunca desisti, nunca desanimei Vou em frente, sou persistente, vou em busca da vitória Descendei de espartano, desconheço a derrota Guerreiro de fé, linha de frente da batalha Luto pela honra, pela família, pela pátria Quando eu tava no chão, muita gente me julgou Esse aí não tem mais jeito, é só mais um que se afundou Mas aí me levantei, provei que não sou um fracasso E todos que me julgaram hoje em que ele está ao meu lado Minha fé no soberano, o grande eu xadai Se afili com Deus, pois quem tá com ele nunca cai Mantenha a cabeça erguida, mas sempre os pés no chão A humildade é a chave para o sucesso, meu irmão Se eu venci, acredite, você pode Mantenha a sua fé, vá em frente, seja forte Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Não jogue pra perder, não jogue pra perder Jogue pra ganhar O que for de direito seu, vá conquistar Quantas vezes você já se levantou Dos contra-golpes da vida que você tomou Ninguém vem pra morrer Antes do sol brilhar O que for seu, é só seu Só Deus pode tirar